Um novo software está ajudando os cientistas a prever a idade biológica de órgãos. Isso é importante porque entender qual órgão está envelhecendo mais rápido ajuda no tratamento de doenças associadas à idade. Vamos conhecer essa técnica. Uma descoberta revolucionária na área da medicina foi realizada por pesquisadores da Stanford Medicine. Eles encontraram uma forma de prever quais órgãos do corpo humano estão envelhecendo a um ritmo acelerado e, consequentemente, mais suscetíveis a doenças. A equipe usou uma tecnologia de análise sanguínea para medir milhares de proteínas e desenvolveu um software capaz de estimar a idade de um grupo de pessoas com base nessas medições. Assim, foi possível identificar proteínas específicas ligadas ao envelhecimento de órgãos. O estudo revelou que quase 20% das pessoas com 50 anos ou mais tinham pelo menos um órgão envelhecendo rapidamente, aumentando o risco de desenvolver doenças e de mortalidade. Além disso, corações e cérebros que envelheceram mais rápido mostraram maior probabilidade de insuficiência cardíaca e declínio cognitivo, respectivamente. Para os autores do estudo, essa descoberta poderia apoiar a implementação de tratamentos preventivos, monitorando a saúde de órgãos individuais em pessoas aparentemente saudáveis. Em outras palavras, a pesquisa abre um caminho promissor para a medicina preventiva, possibilitando intervenções antecipadas em pessoas com órgãos envelhecendo aceleradamente, antes mesmo que as doenças se manifestem.